A Polícia Rodoviária fiscalizou o serviço de transporte escolar em três cidades lá da região de Prudente. Ao todo, 20 veículos foram vistoriados. O Alisson Fortaleza volta e traz os detalhes pra gente. Segura a câmera aí, Alisson. Vamos lá aos detalhes. Essas fiscalizações ocorreram nas cidades de Presidente Prudente, Presidente Bernardes e Rosana. Em um balanço divulgado hoje pela Polícia Rodoviária, consta que houve 10 infrações registradas. Segundo a PM, essas fiscalizações têm como objetivo analisar, avaliar as condições de transportes de crianças e adolescentes e de segurança no veículo. Também foi verificado se os veículos estavam registrados como transporte escolar. Ao todo, 20 veículos foram fiscalizados e das 10 infrações, 4 são por transporte sem utilização do cinto de segurança. No ano passado, 61 veículos de transporte escolar passaram por fiscalização e houve 49 infrações, sendo 45 por falta de uso do cinto de segurança. Ou seja, Fabiano, não houve nenhuma mudança do ano passado para esse ano. Muitas crianças continuam andando nesses veículos sem o uso do cinto de segurança. O que é um perigo e coloca em risco essas crianças em um acidente.